Música Eu sou Hassan Mohamed Barakat, eu sou engenheiro civil, sou gerente do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, ele foi criado em 99, mais precisamente no início de novembro de 1999, por conta de uma grande enchente que aconteceu dentro do túnel de Angabaú no dia 1º de março desse mesmo ano, causando aí uma série de problemas para a Prefeitura e a Prefeitura achou por bem criar o CGE, que é uma ação não estrutural, para atendimento e emissão de alertas para todos os órgãos que fazem parte do Plano Preventivo Chuvas de Verão da Prefeitura de São Paulo. Então o CGE funciona não só no período de chuvas, como também no período de frio, para poder atender a população de rua, para que ninguém sofra com o frio que acontece na cidade de São Paulo, e também com a baixa umidade, que pode gerar aí doenças respiratórias, fazendo com que a Prefeitura otimize seus serviços aí em todas as subprefeituras onde há baixa umidade. Bom, o CGE da Prefeitura, ele está aqui na Central de Operações aí, que era uma grande estratégia da Prefeitura. Por quê? As ações do CGE, elas impactam diretamente no trânsito, é o primeiro que sofre com as chuvas. Com isso a gente consegue organizar o atendimento àquelas pessoas que estão transitando na cidade de São Paulo, fazendo com que esse efeito das chuvas de anógenos sejam bastante atenuados aí, para que a gente possa atender de forma bastante interessante e muito, tirando aí a possibilidade de que as pessoas venham a perder a sua vida por conta das enchentes, que são comuns aí na cidade de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, hoje, ele dispõe de dados para que a Secretaria de Infraestrutura e Obras possa fazer com o maior acerto as suas obras de drenagem do município, as grandes obras que possam evitar, tipo, piscinões, canalização de rios e corvos. Além disso, esse trabalho também, ele se estende para todas as outras secretarias que também fazem parte do plano preventivo chuvas de verão. Ou seja, os dados do CGE servem, por exemplo, para que a Secretaria de Saúde possa analisar os efeitos das enchentes, as doenças que surgem em determinadas regiões para poder fazer uma ação de educação ambiental. É muito importante a população de São Paulo, antes de sair de casa, veja a previsão do tempo. Entre no site do CGE da Prefeitura e procure saber como vai ser o seu dia, como vai ser os próximos dias para que ela possa se organizar melhor. Isso tem melhorado a cada dia, isso tem feito com que a própria população possa entender, por exemplo, se um dia vai fazer calor, se vai chover, se vai fazer frio, para que ela possa se organizar no ir e vir da cidade de São Paulo com toda a segurança que a Prefeitura oferece. Legenda Adriana Zanotto